Shala, moleques e bonecas, beleza? É Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Turragão E hoje, gente, nós vamos fazer uma brincadeira super da hora Que, no caso, vai ser toda comida animal que você comer Eu vou pagar! Exatamente! E pra esse vídeo eu chamei aqui o Joãozão E aí, guys! Chamei aqui a Carol E chamei aqui a Lara Exatamente, gente Pra quem não sabe, a Lara tá participando Lá da nossa competição Casal vs Casal Joãozão, que tá lá, né? Eu tô É você, a Ana ali Cara, tá muito da hora Se você não assistiu ainda, assiste Porque tá sendo as duas horas da tarde Tá super legal Mas hoje nós vamos fazer essa competição Que vocês, cara, gostam demais Que, no caso, né? É toda comida que você comer, eu pago E funciona da seguinte forma É bom explicar, porque você nunca viu, né? Você nunca jogou Então, é assim Cada um vai ter dois minutos Pra comer o máximo possível São dois minutos só Parece que é bem rápido, tá? E aí, tudo que você comer vai ter um valor Então, por exemplo Se você comer aqui cinco reais Você vai comer coração, né? Que é coração de galinha E aí você, a cada potinho desse Você faz cinco reais Se você comer este daqui Que vale dez reais É custaria de porco Não Tá? Vinte reais Nós temos Carne de rã Meu Deus, velho Cara, eu não consigo De que? Cara, de que? Rã 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 Eu nunca consegui ver isso Sério? Sério Fala que é gosto de frango, né? Mais assim Prova, prova, prova Enfim, cinquenta reais Você vai comer frango, tá? E cem reais Você vai comer carne de moinho A verdade É carne grande Né? É um grande grande Então assim Dois minutos pra poder comer o máximo possível Quem conseguir comer mais Fazer o maior valor Vai ganhar o valor em dinheiro Tá bom? Então, basicamente Esse é o vídeo Vamos que vamos Bora começar Única coisa Deixa o seu joinha Deixa muito like Coloca nos comentários aí também Sugestões Do que a gente pode fazer Tá? Além desses aqui A gente tem várias outras opções Então, coloca nos comentários E lembra de se inscrever no canal Vamos chegar a 30 milhões O mais rápido que você Agora Vamos ver quem vai começar Dois ou um Então pra ver quem começa Dois ou um Não! É o Victor Ah, cara João, Victor Você vai ser o primeiro, cara Beleza Escolhe quem vai depois de você, cara Ah, acabei Pera aí Deixa eu ver Sério João Sou seu irmão Ah, eu vou ser a outra Bom, beleza Aí, depois de mim Eu quero que vá Quero que vá Olha lá Exatamente Lá, então Vai ser Não, porque daí A Carla vai ser a outra Que fechou Então agora Já tem a sequência Vamos começar Isso aqui vai ser meio complicado, cara Porque carne é seco E essa aqui, ó Nossa! Aí você tá querendo Marretar o boi, né? O que que tá acontecendo Ó, você tem dois minutos Dois minutos Três, dois, um Valente! Nossa! Consegue um peito Olha que mal Cara, cada prato ali vale cem reais É Duro Queima a boca Queima a boca Tá mais duro que a alma, né? Nossa Quero ver padecer, gente Quero ver padecer a carninha aí, Felipe Ai, João Nossa Nossa Vai ter que ter força Essa manhã de dinheiro Max vai pra rua já No primeiro bicho Cara, mas cê pode ir no ram Ali, ó Cê pode na ram E que lindinha ali, ó Cara, meu Coração Meu Deus Quarenta segundos E foi Tá Não, tá Tá ruim Tá parecendo Minha vó comendo Juro Cara, eu entendo Com a metade disso Mas ele vai ser tenso, viu? O cliente está abrindo a mão Caminhando pro primeiro minuto Vai, João Vitor Vai Abre isso Sério? Engole assim mesmo Não mastiga, só engole Um minuto, Jó Só tem mais um minuto Ascova nóis Ascova nóis Caraca, João Vitor A gente só vai fazer 100 reais, mano Só se a gente tá com outra coisa aí Eu dou vidro Vai pra quê? Vai pra quê? Coração Nem 100 reais, velho? Cadê? Não, merece, sério Ah, tem que acabar o prato 1 e 20 Caraca Cara Tá ruim, hein? 1 e 20 Ele tá engasgado Tá pro lado Eu já sei que vai ver Essa tática dele Você tem 25 segundos Pra não passar Sem pressão Sem pressão Tá acabando Tá acabando Caraca 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 Nossa, olha essa porcaria, velho Meu Deus Eu não tô acreditando que ele desista Cara, esse é o que você demorou Ele demorou 1 minuto e meio Pra comer esse E 20 segundos pra comer esse aqui 30 segundos Caraca, velho Tá complicado aí, né, João? Mandou bem Mandou bem Então, galera João Vitor fez 300 reais 300 reais, 3 pratos Maravilha Muito bom Mano, vou falar a real Bater o número do João Vitor Vai ser um pouco complicado Porque ele arregaçou no final Né Mas, vamos tentar, né Vamos ver 3, 2, 1, 2, 1 Nossa, ficou mais um coração, gente Ó, despartindo Ih, meu coração tá meio duro, hein Esse coração Nossa Coração do pelo Tá muito duro Hum, sentiu Sentiu a estaca Sentiu a dureza Sentiu o papelão Papelão molhado Olha, ele tá cortando a gentileza dele Achei, vindo Eu não tenho até a coisa pra achar, né Achei, vindo Só tem ele gordo Tá ajudando Ih, tipo inglês, Pedro Tá com a mão fraca Nossa, gente Olha, face em cão Tá enchei com inglês Olha, ele tá cortando a parte, hein Quanto é? 50 segundos Sério? Eu quero dar estratégia Porque ele tá pegando a parte 50 segundos Você só pensa em toda a forma A gente tá deixando corta de palavra Nossa, do nada É, um de calabra É, um de calabra Então vai, pode, tá mais mole, entendi Tá mole? Nossa, vai ser meio prejudicado isso aí Vamos ver se ele vai gostar Nossa, 1 minuto e 20 E bateu no espaço E bateu no espaço Não tem água na bunda Ele vai fazer certo Ele vai fazer certo 1 minuto e 26 vixi só tem 30 segundos já era, o piozinho foi delantado olha lá, eu acredito 105 reais 105 105 reais então vai caber, vai voltar vai pegar pega vai Pedro 5 segundos vai Pedro não acredito arredou arredou foi feio foi feio foi feio cara, uma campanha de merda a minha campanha realmente foi deplorável mas assim, querendo ou não eu fiz 200 reais mais eu vou te explicar eu vou explicar porque eu tinha tudo no coração porque na minha cabeça eu ia comer o coração e eu ia comer os 3 pratos aí eu ia fazer 305 eu ia ganhar mais eu entalei ali na carne cara, essa carne aí realmente tá difícil ele tentou roubar 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 a Instagram do João não deu certo não chora mais vamos ver se vai conseguir bater pelo menos 200 vamos ver agora é a vez da Lara Lara, Borra disse que você come rápido pra caramba verdade? gente, então eu esperei muito de mim porque assim ela vai comer muito devagar vamos ver aí quanto que ela vai fazer ai 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 hein agora o negócio vai ser tenso, vai Lara vai até me preparar aqui vou começar pela carne gente, que é a única que eu gosto 2 minutos hein, calma aí 3, 2, 1 e vai vai Lara gente, que pega parece que ela dá pro restaurante né olha o pedaço, restaurante são estrela né olha o pedaço olha o pedaço olha o pedaço olha que pedaço olha o pedaço olha nem goni esse ainda vai cara, se você colocar tudo na boca você faz ponto tá? é é verdade importante é pôr vou colocar o segundo prato também é verdade não, não, só o primeiro amiga mas sim o prato tá gostou, viu? frango tá uma delícia a produção falou 30 segundos só vai jogando água pra dentro e vai gente cara, vai que dá tempo gente tem que fazer 100 reais 45 segundos é que tá tudo na boca ainda nossa, sério? nossa, é complicado mastiga força essa mandíbula ai ela é boeda, ela é boníssima 1 minuto você tem você tem 1 minuto vai, dá tempo de terminar esse pratinho vai é, um prato dá vai lá não tô conseguindo consegue não entendi música tensa música tensa tá todo mundo aqui tendo por ela e eu tô mais ainda vai que dá, vai que dá vai que dá vai dar tempo 4,40 segundos e é tudo na boca e é tudo na boca e é tudo na boca que você pontua não cabe a minha tua cama a boca é dela a boca é dela você tem... 25 segundos 15 segundos para põe tudo na boca 15 segundos para meu deus ela tá pegando vamos arrumar viu? 10 segundos e vou arrumar 5 vou arrumar 4 3 3 2 1 acabou nossa Lara realmente você demora 6 dias para comer uma carne 0 não, e ainda tá na boca dela ela não é você engoliu um pedaço? não meu deus bom enfim de qualquer forma galera eu vou ter que falar para vocês aqui ó ela não conseguiu fazer os 100 reais porque deixou no prato então Lara você fez 0 isso também tá passando comigo gente a primeira vez que eu gravei esse vídeo eu não sabia que antes eu não trouxe tudo não dá não mas ó ela se esforçou agora é o seguinte não tem mais carne acabou acabou o estoque do bolo gente isso daqui não vale você tá vendo entendeu? só que a gente pode combinar um negócio quem? como eu quero ver você comer rã eu posso trocar o valor vai valer 100 eu posso não você tá forçando calma aí o frango valendo 20 e as rãs 50 isso aí errou não cara você não quer ver a cara do rã mas é rã você tem que comer se eu comer eu? eu acho que não eu já foi minha vez agora cara olha isso mas se eu comer a rã não ganhar né se você comer cara olha isso você tem que comer 6 pratinhos desse 6 pratinhos desse você ganha do João Vitor ou você come um desse em 4 você trocou você fez isso? troquei você jura? juro vai valer 50 reais e acabou a carne gente a perna da rã olha a perna da rã gente errou é ruim será? ok tá bom vai vamos lá hein manda filho fala 1 1 vai não não é ah não Se tiver muito músculo, ela ficaria assaltadora. Caraca! Nossa, aquela perna gigante! Aquela atleta! Nossa, que cheiro de sapo! Nossa, que cheiro de sapo! Nossa, que cheiro estranho! Nossa, é mesmo? Um minuto! Maratonista! Um minuto e vinte! Não adianta você morrer na praia! Ela tá comendo muita carne! Caraca! Vai, velho! Você vai pra... Mas quanto tempo? Trinta segundos você tem, velho! Caraca, falta bastante ainda! Vai, cara! Você vai morrer na praia! Ai, nossa! Meu Deus! Você tem vinte segundos! Esculou o sapo aqui! Nossa, que cheiro de sapo tá aqui! Não, tá muito cheiro de água! Hum! Tá cheiro de água e de rio! Vai! Você tem dez segundos! Cheiro de rio, cheiro de rio! Caraca! Cheiro de rio! Nossa! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! É! Essa fica! Eita! Não! Para de rio! Para de rio! Água de rio! Calma, calma! Vai! Gente! Nossa senhora! Calma! Tem que ficar atento! Vai lá! Nossa! Cheiro de água! Galera! Vou esperar a Carla comer aqui! E aí a gente vem fazer a contabilidade! Pelas minhas contas, houve empate! Ah, não! Ó! Ó! Isso aqui ó! Um prato! Dois! Três pratos de rã! Mais o quarto prato de rã! Ah! Então isso aqui dá duzentos reais! Duzentos! Mais cem! Mais o filé de boi aqui! Trezentos reais! Que é a mesma coisa! É a mesma coisa! Mas bota a vitória pra ela, cara! É! Toma! Toma! E ó! Que rã, meu parceiro! Que rã, meu parceiro! Vitória da Carla! Tome! Tome! Ganhei! Ganhei! Um verdadeiro campeão reconhece! Gente! Por favor! Esforço alheio! Na verdade! Já não vale por todos! Cheiro de água! Ai! Bora! Cheiro de água! Cheiro de água! Nossa, credo! Bom! Não, mãe! Você viu que você pegou uma atleta! Olha! Não! Mas experimenta, Pedro! Pensa que isso aqui é usado pra saltar! Experimenta, Pedro! Não! Pelo amor de Deus! Paguem! Vamos comer isso aqui! Mais! Então! Carla fez 300 reais! João fez 300 reais! Eu fiz 205 reais! E eu, coitada! Zero reais! Zero! Mas tudo bem! É a primeira vez! Primeira vez! A próxima você demora por cima! Na competição lá de casal, velho, você vai ter que comer! Nossa! A gente não vai perder! Mas isso aí é fácil! Eu já falei que a gente não tá aqui pra perder! A gente não tá aqui pra ganhar! Fechou! Vai, Joana! É isso! Galera! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Tá? Gostou? Deixa muito like! Muito, muito, muito joinha! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho! Que lembra dos horários! Meio dia! 2, 6 e 5! Fechou! Segue a gente aqui! Segue! Valeu! Tchau! Tchau!